E recentemente eu ganhei um Playstation 5 da Game Tech Zone. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o trecho do momento da hora que eu ganhei. O Alex da Game Tech Zone. Alex, obrigado aí, Deus abençoe pelo carinho. Pessoal 5 tá aqui, pai. E no final do vídeo eu vou deixar as minhas considerações finais, então acompanha o vídeo até o final. Com vocês, esse momento mágico, pai. Diego, vamos lá. Agora é um momento especial. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você é um garoto no ano de 2023. Que o Diego é o Dieguinho com 12 anos de idade. Então eu tô com que avançar, vai. E você... Eu tô com o celular na mão? Hã? Eu tô com o celular na mão? Tá com aquele celular do Paraguai, quatro chip. Quatro chip, pai. Porque você é um rapaz pobre. Só que você é muito esperançoso. A esperança é a última que mora. Você não sabe, por exemplo, que tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Porque você acha que dinheiro nasce em árvores. Você tem aquela sua vida difícil e que você joga Mega Drive e Super Nintendo na casa dos amigos. Eu tô até hoje tentando descobrir como é que nasce uma banana, filho. Banana não tem semente. Pois... Olha o Caio. Olha o Oscar. O Oscar pegou um 9,9 agora. Pegou? Aí, ó. Parabéns, Oscar. Aí sim, pai. Voltando a nossa história aqui, Diego. Ele veio aqui ontem e perguntou dele. Suponhamos que você tivesse a oportunidade pra pedir pro Papai Noel agora... Eita péssima. O videogame que você quisesse. Eita preu, Gambo. Qual videogame você pediria pro Papai Noel? Rapaz... Seja sincero. Sincero. Deixa eu ver. Levando em consideração que eu tenho um monte de videogame... É. Eu tinha que pedir um videogame que eu não tenho na coleção, né? Exato. É, deixa eu... É, eu posso pedir qualquer um? Qualquer um. É nada, cara. É, o Papai Noel vai te dar o videogame que você quiser esse ano. Não, esse Papai Noel... Pode ser... Eu acho, eu só acho que o PS5 eu não tenho. O Play 5? É, o Play 5 eu não tenho. Play 5? Play 5 eu não tenho, não. Café é o presente do... É nada. Fica aí. Fica aí. O presente do Diego Ramirez. Pega lá. É nada, cara. Ele pediu o Play 5. É nada. Ele não tá fazendo isso, não, pai. Play 5. Mas o nosso Papai Noel, ele mora em Carapiguiba. Ah, tá. Então vai ganhar um Poly Station 5! Que demais! O Diego ganhou o Poly Station 5! Esse eu não tenho, né? A decepção daquela criança que pediu o Play Station pro Papai Noel e ganhou um Poly Station. Ah, mano, eu tô me sentindo exatamente a criança. Eu tô me sentindo exatamente essa criança que por um segundo achou que ia ganhar o Play 5. Então, então você sentiu, o Diego sentiu na pele agora o que é pedir um Poly Station pro Papai Noel. Produção, traz uma água aí que a pressão abaixou. E ganhar um Poly Station. Você sabe a sensação agora? Meu Deus do céu, mano. É Deus, mano. Tô sentindo. Tô até arrepiado aqui, mano. Caramba, mano. Mano, eu... Acreditei. Ai, deixa eu ver o comentário. Muitas pessoas caíram nessa trolada. Muitas pessoas caíram isso na época de PS1. O Alex Albuquerque falou... Criança nenhuma merecia passar por isso. Alô, o Diego tá tomando água mesmo. Cara, aí trolou legal. E o Paulo Serra falou, não é de origem duvidosa. Não é de origem duvidosa. É legítimo. Ele consegue até a base. Meu irmão. Tem base, dois controles, roda Mario. Ó, momento... Momento histórico na Game Tech Zone aqui, ó. Pode... Tá vermelho, tá vermelho. Pode clipar e fazer meme. Caralho, roda Mario, mano. É o único Playstation do mundo que roda Mario, mano. Caralho, mano. Emoções fortes podemos sentir, né, Marcelo? Podemos sentir, pai, mano. Caralho, mano. Ó, tem 400 jogos nesse... Nesse Polystation 5. Ó, realmente... Eu senti a mesma frustração com a criança. Nos anos 90, que pediu um Play 1 e recebeu um Polystation. Exato. E não foi combinado. Eu falei um Play 5 porque eu não tenho Play 5 na coleção. Agora você pode... E a gente esperou que você ia responder isso. Você ainda esperou ainda. Agora você pode dizer, Diego, que você é um game... Eu sou gamer, filho. Como é que... Você é um gamer... Raíssimo. Como é que fala? Não, não. Caramba, me fugiu a palavra. Não, fique em paz. Que você... Minha pressão ainda tá baixa ainda. Quando você se sente assim que... Frustrado. Não, frustrado não. Realizado. Você é um gamer realizado. Agora. O seu sonho tá realizado. Porque você... Porque o Diego conseguiu experimentar a maior decepção de uma criança dos anos 90 e anos 2000. Mano, os caras trolou de verdade, pai. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos ver. Caramba, mano. Tá peste, velho. E é legítimo. É legítimo, né? Meu Deus do céu. É a base e tudo. Caramba, pai. Claro, o Diego vai fazer live com ele. Nossa senhora, mano. O Luiz falou, se pedisse Xbox não ia ficar tão bem feito. Mas é claro que ia pedir Play 5. Olha o Playstation 5. Ai, desculpa. Parece um roteador da TP-Link. Nossa, velho. O TP-Link ainda... Ainda vem com coisa chacoalhando dentro. É, tem que vir, né? Não, ele tem a basezinha aqui também, mano. É, é. Olha, não. Põe aqui. É Play 5, Diego. Assim, caramba. Você acha que o Play 5 não ia vir com base? Eu ia. E a base nem encaixa. Encaixa. Aí, ó. É, cara. É disso que eu tô falando, ó. Não, ó. Olha, veja bem, ó. Se eu mostrar assim, ó. Parece que você ganhou o Play 5 mesmo, ó. É? Parece que é o Play 5, ó. E com dois controles pra roda Mario, mano. Ó, controle do Playstation, ó. Caramba, pai. Controle branquinho, ó. Mano, que sensação maravilhosa. Ficou legal, ficou legal. Na hora que eu falei... Você estava achando que... Você estava apostando que ia pedir Play 5? Sim. A gente estava... O Luiz falou que de lado ele virou uma tapioca. O Luiz falou que de lado ele virou uma tapioca, ó. Exatamente. Parece a tapioca. Virou uma tapioca. Tapioca. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Agradecendo aí a Game Tech Zone. Obrigado, Alex. Obrigado. É isso aí, ó. Realizando sonhos. Eita. É isso aí. Deixa eu ver como é que tira aqui. Esse aqui vem aqui para baixo. O Alex procurou na palavra do realizado. Ele já mandou frustrado. Ele é um cara de pau. Pois é. Diego, se... É um gamer completo. Você é um gamer completo. Você é um gamer completo agora. Muito só essa e esse sentimento. Faltava isso no seu currículo. Faltava, faltava. Aquele sentimento da criança que pediu o Playstation para a mãe. Não adianta você salvar 206 jogos em um ano. Você tem que... Pô. Travou. Faltou palavras. É muito emocionado. Eu não tenho palavras para descrever a emoção que eu estou sentindo. Essa aqui é a live mais épica da nossa história. Com certeza. Com certeza. Tá aí, pai. Emoções fortes para eu sentir, mano. Esse aqui eu vou colocar lá na minha Hack Gamer. Só para me lembrar. Falei, é Deus. Não, mas ele vem numa caixinha bonitinha, mano. Vem, claro, pô. É, cara. É padrão Sony. É, cara. Põe roda a Mario no comentário. Ai, cara. Esse cara é foda. Vamos acabar lá. Pessoal, vamos acabar. Hoje o dia foi muito especial aqui. Mas muito especial mesmo. Porque a gente tinha que prestar essa homenagem. E eu tinha certeza que o Diego ia cair nessa tolagem. Certeza. Essa eu caí com força. Porque quando o... Quando o Café mostrou para mim. Falou, Alex, olha o que eu comprei. Falei, não. Já sei o que eu vou fazer com isso. Já sei o que eu vou fazer. E a coisa aconteceu do jeito que eu planejei. Parece que foi hipnose o negócio. Deu certinho. 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 Não, porque eu escolhi um videogame que eu não tinha. Você vai falar, qualquer videogame. Deixa eu ver. O PS5 é um que eu não tenho, né? Eu tenho uns 50 videogames, né? Aí o PS5 eu acho que eu ainda estou deixando para quando eu lançar o 6 e tiver na promoção de 50% na Game Tech Zone. Aí eu pego os 5. Aí você viu que ele fez a estratégia sujeira, né? Falou, não. Pede qualquer um. Papai Noel está aqui. Meu Deus. Olha só, mano. Só que eu falei, o Papai Noel veio de Carapicuíba. Papai Noel da Chopina. Exatamente. Ai, caralho. Meu irmão, que troll foi esse, mano? A galera da Game Tech Zone está no esqueminha sujo, pai. Rapaz, qual que foi a ideia? A ideia dos caras era fazer aquela trollagem gamer que você nos anos 90 passou. Quem aí nunca pediu um Playstation para o pai e o pai chegou e deu o PoliStation? Puxa vida, mano. E aí, do nada, o Alex me lança isso daí de presente do Papai Noel de Carapicuíba. Eu comecei a sair, rapaz, por um segundo, por um momento, por um instante, assim, ó, pelos inscritos. Como deve ser, mano. Eu acreditei, pai, que eu ia ganhar um Playstation 5, mano. O coração acelerou, assim, ó. Foi a mil. Eita, cuzão. Vai dar certo, mano. Confia. Faz o U, põe no comentário, mano. E do nada, o Alex me chega. Com esse Playstation 5 clone de origem duvidosa. Bom, esse aqui é um videogame, um Nintendinho clone da vida, né? A gente vai fazer review dele no canal do colecionador. Por isso eu peço para você que é novo se inscrever, deixar seu like. Porque, meu irmão, esse foi o maior troll, a maior trollagem gamer que eu tive na vida. E olha que eu vou falar para vocês, com 34 anos, essa daí me surpreendeu, mano. Olha, eu esperava isso do Diego de 10 anos de idade, mas do de 34 eu fiquei até emocionado. Obrigado, Alex, da Game Tech Zone. Toda rapaziada aí que participou da brincadeira. Gostei demais. Deus abençoe. O importante é a zoeira. E uma vez a cada dois meses eu estou lá apresentando as lives de venda da Game Tech Zone. Por isso, se você quiser aproveitar alguma promoção, os endereços eletrônicos da Game Tech Zone está tudo aqui na descrição desse vídeo aí. E claro, né? Se você assistiu o vídeo inteiro e chegou até o final, digita a palavra PS5. Eu vou deixar um like e um coraçãozinho no seu comentário. Mano, conta para mim qual foi a experiência gamer, troll, que você já teve. Você já foi enganado na sua vida gamer? Põe para mim no comentário. Valeu, Alex. Valeu, Game Tech Zone. Nós vamos ficando por aqui. Últimos vídeos, cards na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.